Está acabando também a moleza para os estudantes, né? As férias já estão chegando ao fim, né? É, aulas voltando, muitas crianças utilizam aí transporte escolar. E quando se fala em transporte, gente, assunto sério, todo cuidado é pouco. É, tem que ter muita atenção mesmo. Por isso, o Detran do Espírito Santo lançou um material de orientação aos pais em relação aos cuidados na contratação desse tipo de serviço. O Heitor já está de bolsa e tudo, contando os dias para voltar às aulas e também para encontrar a turma na van do Tio Micas. Você está mais empolgado para poder voltar a andar com o Tio Micas ou voltar para as aulas? Com o Tio Micas. Tá, então é de poucas palavras, né? Tímido. Mas quem não é nada tímido quando o assunto é a segurança do menino ou pai. Tanto que há quatro anos ele pesquisou direitinho para escolher qual transporte escolar iria contratar. A mãe levava, eu buscava sempre na escola, sempre quando eu pude. Aí nós precisamos de indicação na escola. Aí a escola foi e falou, olha, tem essas pessoas. E a gente foi ligando, né? A um a um. Aí é o que mais encaixou no nosso perfil como os pais, né? Há seis anos o Micael, ou mais conhecido como Tio Mica, atua na área. Faz questão de andar na linha, claro, com tudo em dia. Nós passamos aqui por vistorias semestrais e vistorias também de dois em dois anos. A semestral é aquela que a gente tem que estar levando o veículo não só no departamento onde faz a vistoria, como no próprio Detran, para que nós possamos estar sendo vistoriados. Ali é onde eles olham toda a segurança do veículo, a mecânica, pneu, cinto de segurança. Inclusive, a monitora da van, a Maria Aparecida, ou tia Cida, também é um suporte essencial para o condutor das crianças. Então, a gente tem uma carteirinha, né? Que é, no caso, o nosso certificado para que a gente possa estar trabalhando legalmente. Então, a gente tem que ir até o Detran fazer essa carteirinha, onde tem vários documentos que a gente tem que apresentar antecedentes criminais, enfim, várias certidões para que a gente possa estar tirando essa documentação. Transporte escolar é muito sério, são vidas que estão sendo transportadas aqui dentro. E se, por ventura, algum veículo irregular for pego em alguma blitz, por exemplo, o condutor vai ter que pagar uma multa de mais de R$ 1.400,00. O veículo vai ser removido e também perde sete pontos na CNH. O veículo para transportar precisa ter essa faixa amarela aí, ó, escrita escolar. No parabrisas também tem que ter o selo de que está tudo ok. A placa tem que ser vermelha, ou então, se for a nova, com letras nessa coloração. Do lado de dentro, claro, tem que ter cinto de segurança para todo mundo e portar a documentação de que está tudo em dia. Mas não adianta ter o veículo nos conformes se na CNH tiver alguma irregularidade. O condutor tem que ter o transporte, como transportador escolar, o curso de transporte escolar, tem que ter a categoria D, ele faz as reciclagem desse curso, e o Detran monitora o cometimento de infrações de trânsito. Dependendo do tipo de infração, da quantidade de infrações, ele fica também suspenso por um tempo para conduzir o transporte escolar. Tudo isso garante o quê? A segurança, a vida dos filhos, nossos filhos, que vão ser conduzidos por aquelas pessoas. Antes de contratar o serviço, os pais podem e devem verificar se o transporte está ok. O serviço, inclusive, é disponível de forma online. No site do Detran, inclusive, nós colocamos um banner, né, para facilitar o caminho, o pai entra ali, digita a placa do veículo e dados do condutor. Com essas duas informações, vai saber a situação do veículo, se está regular com as suas inspeções, né, e vai saber também a situação do condutor. E para finalizar, se vir algo de errado, não deixe de denunciar. E não é só pai e mãe não, tá? Todo mundo. O nosso olho também pode fiscalizar. Não deixar nada de errado passar. Pode fazer a denúncia pela ouvidoria do Estado, né, e chega direto ao Detran. Importante informar, local, horário, né, que vê esse veículo, as informações mais detalhadas possíveis para facilitar uma ação e pegar esse transportador irregular, né, esse transportador clandestino, para que a gente tenha um transporte seguro. O telefone para denúncias de irregularidades é o 0800 022 1117. Você também pode fazer essa denúncia pelo e-mail ouvidoria.gov.br E aí E aí E aí E aí E aí